Eu posso até correr de mim Fingir que se eu não falar tudo vai sumir Eu posso até correr de mim Fingir que eu não sei que eu vou me alcançar no fim Mas eu sei Não importa o quanto eu ando Eu sempre acabo aqui nesse lugar Faz tempo que eu acho que aprendi Mas não consigo me lembrar E quem eu fui me parece tão longe E ao mesmo tempo tá dentro de mim Eu não consigo me livrar Eu posso até correr de mim Fingir que se eu não falar tudo vai sumir Eu posso até correr de mim Fingir que eu não sei que eu vou me alcançar no fim Mas eu sei Mas eu sei Eu posso até correr de mim Fingir que eu não sei Foi mal Dói muito te ver assim Mas dói muito mais lidar com o que há dentro de mim Eu posso até correr de mim Fingir que eu não sei se eu não sei Tchau, tchau.